Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas, meu nome é Lorenzo Franco e esse vídeo é extremamente importante. Por quê? Porque eu tô saindo da casa dos meus pais e indo pro meu primeiro apartamento com a minha futura esposa. Já vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Há exatamente nove meses atrás, eu pedi a minha namorada em casamento e a gente noivou e agora a gente tá indo casar daqui a dez dias. Então a gente já tinha feito há uns dois meses atrás o lease, né? O aluguel do nosso novo apartamento e amanhã é o dia que a gente vai entrar lá e vai se mudar pro novo apartamento. Mas no caso a gente não vai se mudar, se mudar. A gente vai começar a mudança amanhã e a gente só vai se mudar no dia, né, do casamento. Então eu tô começando agora a fazer toda essa mudança e amanhã que a gente vai pegar a chave e entrar no nosso apartamento. Opa, opa, cadê? Ah, tá aqui. Eu vim gravar o vídeo, esqueci meu café aqui fora. Agradeçam a Laysa por esse vídeo, porque foi ideia dela, tá? Pra gravar o vídeo, mostrar o apartamento e tudo mais. Eu sei que eu tô devendo isso pra vocês, mas tava na correria. Deixa eu te explicar. Não tô tentando arrumar desculpa nem nada, mas só pra você poder entender mesmo o que que tava acontecendo. Nesses últimos meses que eu pedi ela em casamento, a gente noivou, a gente começou a planejar todo o casamento. E meus amigos, eu não sei se você já casou, mas é caro. É uma outra realidade de vida. Mas é lógico que compensa. É um investimento pra esse momento. A gente vai viver um momento especial, um momento único. Um momento que só se vive uma vez. E vale a pena todo esforço e todo investimento. Mas o ponto é justamente esse. Por conta de tudo isso, a gente acaba ficando muito ocupado, né? Fazendo todos os ajustes, com cerimonialista, comida, decoração, e trabalhando, juntando dinheiro e vivendo essa rotina que é muito intensa, muito intensa. E como já tinha um tempinho que eu tava sem vlog, né? Eu tava tentando voltar na produção dos vlogs, acaba ficando difícil de inserir a câmera no meio dessa correria toda. Por isso que no Instagram fica muito mais fácil pra acompanhar. Então se você não me segue no Instagram, você vai fazer isso agora, tá? Arroba Lorenzo Franco 10. Arroba Lorenzo Franco 10. Easy. Entra lá e me segue, porque aí você consegue acompanhar a minha vida mais de perto. E que agora não vai ser minha vida, né? Vai ser nossa vida. A minha e a da Laysa. Vai sentir minha falta, garotão? Vai? Dá a patinha assim e assim. Ah! E a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer aqui nesse quarto é começar a desmontar. O pesadelo dos meus pais está por acontecer agora. O quarto todo vai começar a ser desmontado, né? Não a cama e tal, mas tipo assim, minhas roupas, meus livros, meus objetos pessoais. E o quarto vai começar a perder a forma, né? Levar meus quadros como esse daqui, que é extremamente especial. Eu até já desci com uma caixa lá pra baixo. Deixa eu mostrar ela pra vocês poderem ver. É lógico, né, Lorenzo, que você desceu com a caixa pra baixo. Porque não tem como descer com ela pra cima. Dá uma olhada só. Essa aqui foi a primeira caixa que eu montei. E tem bastante coisa aqui, ó. Tá o óculos de realidade virtual. Tem bastante livro ali embaixo. Tem café. Tem uns troféus meus. Tem... É, tem coisa com força aqui. E essa aqui é a segunda caixa, que tá só com isso por enquanto. E eu acho que eu vou encher com algumas roupas também. E agora eu tô aqui pegando tudo. Que ainda falta muita coisa. Todas as minhas roupas estão no guarda-roupa ainda. Tem muito livro aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem livro. Aqui embaixo eu já levei tudo. Quase tudo, na verdade. Tem livro aqui ainda. Tem esse quadro lindo aqui que fizeram pra mim e pra Laysa. Dá uma olhada só. Tem mais livro aqui também, ó. Aqui embaixo. Tem mais um bocado ali. E tem outros espalhados ali também. Mas eu também tenho que pegar toda essa roupa aqui. E começar a separar. E a guardar algumas já pra levar. A melhor parte de toda essa mudança aqui. É que eu consigo ver o que eu realmente uso. O que eu não uso. Começar tudo novo. Mas também a gente, né. Separar algumas coisas que eu não uso pra poder doar. Pra poder entregar pra pessoas que realmente precisam. Meus pais sempre construíram essa cultura em mim e no meu irmão. Então tudo que a gente não usa mais ainda serve pra outras pessoas. Pra elas usarem. Pra elas usufruírem. Pra elas desfrutarem. Então a gente sempre teve essa cultura de abençoar as pessoas. Com as coisas que a gente também tem. E agora a outra parte. Além de mexer com as coisas lá de cima. Esvaziar o meu quarto. E todo esse processo. Que não vai acontecer só agora, né. Eu preciso de uns dias pra poder fazer tudo isso. Eu tenho essas caixas aqui atrás. Pra poder levar lá pro apartamento. Essas daqui não. Mas essas caixas aqui, ó. Elas são todas com as coisas que a gente foi ganhando de presente. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eita! Chega pro lado aqui, amigão. Ó. Dá uma olhada só nessa daqui. É um criado mudo. Aqui tem mais algumas outras coisas, né. Tem caixa com vários produtos aqui dentro. Tem isso daqui. Que eu acho que é o nosso buffet. Tem isso daqui. Que é aquilo. Ah, tá aqui, ó. A mesa que vai ficar na sala. Né. Na frente do sofá. E tem mais umas caixas dessas também. Lá na Liza. Porque a gente foi meio que dividindo. Então tem bastante coisa. E aí eu preciso pegar o carro do meu pai. Estacionado. Ali. O branco ali, ó. E começar a colocar essas coisas lá pra dentro. Pra eu já poder levar o máximo que eu conseguir amanhã. A maioria das coisas. Terminou. E a gente conseguiu mover aqui pra dentro. Dá uma olhada só. Ficou um pouquinho apertado. Mas coube. Coube a maioria das coisas. E a gente vai levando aos poucos. E a gente ainda tem alguns dias pra poder ir se mudando, né. Porque ainda faltam alguns dias pro casamento. Então não precisa ser essa loucura de tudo de uma vez. A gente pode ir levando aos poucos. E também tem que pegar isso aqui. Colocar lá. Começar a montar esses móveis lá. E vai ser um trabalhinho legal. Vai ser divertido. E basicamente é isso. A gente conseguiu finalizar aqui por agora. E é só fechar. E agora levar isso aí amanhã. Tô gravando um vlog agora? Tá. Tá gravando um vlog e indo pro apartamento. Chegamos aqui. Já conseguimos pegar a nossa chave. A gente parou antes só pra poder almoçar. E agora eu acho que merece um cafezinho. Você vai pegar o que? Café ou... Chocolate quente. Chocolate quente. De morador agora. De morador. Sim. Agora a gente já é nosso já. Três, dois, três. Ó. Esquece, papai. Entramos. Bem-vindo à minha casa. E a gente recebeu também um presentinho do condomínio. Aqui ó. A gente tá ansioso pra poder abrir. Aí a gente já tá gravando logo pra poder mostrar. Abre. Uma caixinha preta. Que tem dentro. Ó, de fofinhos. Um saquinho de lixo, uma bochinha e um... Que que é isso? E um sabão aqui também. E isso daí eu acho que é pra... Tudo coisa tipo assim, de pia, né? É. De lavar e tal. Aí isso é sabão em pó. Isso é sabão em pó. Brabo, brabo. Olha! Caralho, que brabo! Caralho, que brabo! Caralho, que brabo! É docinho de contato. Você põe o celular em cima. Basicamente, você vai botar isso aqui. Aqui. E o celular em cima. E vai carregar o celular. Tem um saquinho bonitinho até. Tem dois. E peraí... Canudo! A gente precisou agora no almoço. Canudo pra salvar as tartarugas. Sim, pra limpar sim. Eu senti um tom de ironia no Lorenzo. Quando ele foi salvar as tartarugas. Mas eu quero salvar as tartarugas. E por último, meu filho, tem um monte de coisa aqui. Tem mais? Tem mais coisa. Tem isso aqui, que é pra gente botar coisas assim, penduradas. Tipo o cartão do... Do mailbox. Isso aqui, que é uma... Uma pastinha pra botar os documentos. Mentira, não sei pra que que serve isso não, mas é uma bolsinha. Bem fofinha. Tudo com a lobo, né? Gosta do... É o branding, né? É o branding. Ah, logo aqui de novo. Ai, eu amei! Eu amo agendas. Aí, ó. E reciclável aqui, ó. Ó, falando que é reciclável. Sempre nessa intenção aí de salvar a natureza. Cadê? 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 Bom, basicamente é isso. Eu ainda não vou dar um tour aqui no nosso apartamento, porque a gente tem bastante coisa pra poder fazer. Colocar, arrumar, deixar tudo organizado. Mas eu quero saber, vocês querem um tour aqui no nosso apartamento? Tem que querer, né? Porque ele é bem bonito. A Lácia já tá querendo gravar. Ela já queria gravar agora, já. Falei, não, calma aí, calma aí. Eu tenho certeza que eles queriam que eu gravasse agora. Eu também tenho certeza que eles queriam ver agora, mas... Mas é tudo mistério. É tudo mistério. É o gostinho do mistério. Então, é isso daí. Espero vocês no próximo vlog. Um beijo no seu coração. Segue no Instagram, lorensofranco10. Eu vou botar o Instagram da Lácia também. Lácia. M-A-S-S. Isso, tem dois S. L-A-Y-M-A-S-S. Bota aqui a edição, não bota? Bota a edição, bota. Eu confundo com o seu e-mail, cara. Então é isso aí. Beijo no seu coração. Abraço. E eu te vejo no próximo vlog. E eu te vejo no próximo vlog.